O Campeonato Varziano de Votorantim começou, mas a falta de manutenção nos gramados vem ofuscando o brilho das partidas. Mato daqui, mato dali, grama alta de lá e lixo de cá. Essa é a situação do campo do Clube Ângelo Vial, onde até buraco é encontrado dentro das quatro linhas. A gente está sofrendo bastante com os campos aqui de Votorantim, em relação a buracos que tem, principalmente nas áreas do gol interno ali, tem bastante buraco, então a gente está sofrendo bastante. Até corre o risco também de se machucar um jogador ou outro, então fica meio difícil. Esse problema não é exclusivo do Ângelo Vial. Outras arenas, onde vem sendo disputadas partidas do campeonato, também estão assim. Teve uma partida agora no domingo passado, que foi no campo do Sermag. Até o campo não tinha marcação, como nós dissemos que iam retirar os jogadores do campo. Só que iam remarcar a partida. Então, por alguns jogadores nossos virem de fora, a gente optou por jogar. Um vídeo, enviado pela Comissão Técnica do Clube Itaporanga, mostra os próprios jogadores demarcando o gramado do Sermag na partida entre Ângelo Vial e Itaporanga, que atrasou em pelo menos uma hora pelo ocorrido. Deixa eu filmar aqui, vamos mostrar para o que é a pintura. Ainda tem que riscar campo aqui para jogar bola, que não tem ninguém para fazer nada por nós. Olha, está uma vergonha aqui, cara. Para você ver, Zé Ló, Zé Ló. Olha o que você vê. Olha, Cireneu, para você ver a situação que está essa aqui. Está uma vergonha, rapaz, para o Votorantinho. Durante a produção desta matéria, a Prefeitura enviou uma equipe até o campo do Ângelo Vial para realizar as devidas manutenções. Buscamos informações junto à Prefeitura de Votorantim sobre os demais campos, mas não obtivemos respostas. CONFERMA DE VOTORANTIM CONFERMA DE VOTORANTIM